O amor e a esperança o ajudarão nos dias mais sombrios. Você está passando por um momento difícil agora? Tudo isso parece insuportável? Nós nos acostumamos com as dificuldades da vida, mas mesmo com elas, podemos enfrentar alguns problemas às vezes, que nos machucam como nunca antes. O menor dos inconvenientes fará você chorar rios, ou, na melhor das hipóteses, lutar para manter tudo dentro de si. Então, o que fazemos quando estamos presos em tal momento? O que fazemos quando a vida é muito difícil de lidar? Há dias em que sentimos o peso do mundo, e a vida parece sem propósito. Mas as coisas não vão parar, ou o trabalho não vai ser feito sozinho. Temos que sair desse abismo e aproveitar ao máximo as situações. A melhor maneira é a apreciação, e o amor. Faça um esforço para apreciar conscientemente as coisas ao seu redor. Uma xícara de chá quentinha, um passarinho cantando, até ver o sorriso de outra pessoa. Tente encontrar a beleza em tudo. Apenas dê o seu melhor nos dias menos bons. Às vezes, tudo o que podemos almejar é a sobrevivência. Isso é tudo o que podemos administrar. Mas não se esqueça da esperança. Amanhã é sempre um novo começo, por isso, apesar de todos os problemas de hoje, espere um amanhã melhor. E com a esperança vem o amor. Mesmo quando nos sentimos sozinhos e taciturnos, não devemos esquecer todo o amor que o universo está enviando para nós. E você deve canalizar esse amor interior, para amar a si mesmo. Mesmo quando você mal tiver forças, procure forças para amar a si mesmo. Mesmo quando alguém for embora, lembre-se de que você sempre terá a si mesmo. Ame-se e estime-se. Quando as pessoas que prometeram eternidades partem repentinamente, fica difícil para todos nós. Mas cada fim sempre traz um novo começo. Você deve buscar esses novos começos em vez de chafurdar no passado. Esqueça o passado. Concentre-se em melhorar o seu presente, para que o futuro valha a pena ser vivido. Os finais nem sempre nos oferecem um encerramento e muitos ainda lutam por isso. Não. Você tem que fazer as pazes com sua situação atual, aceitar as coisas, como elas são, e confiar no universo. Cada incidente pelo qual passamos destina-se a enriquecer nossas vidas, mesmo quando eles se tornam azedos. Cada passo na vida nos move para um futuro melhor. Se, por exemplo, o último amor foi tão grande, você pode imaginar quão grande será o que se aproxima. Então, por que não se preparar para isso? Não importa o quanto desejemos, a vida não é perfeita. As coisas bagunçam. Mas temos o poder interior, para limpar toda a bagunça, e criar um espaço feliz novamente. É um dia ruim, não uma vida ruim. A vida é muito mais, do que alguns dias tristes. Espere por eles, e caminhe por enquanto. Tenha fé. Nem a tristeza, nem a felicidade são permanentes. Então aproveite enquanto pode, e no restante do tempo, confie no universo para planejar o melhor para você. Uma vez que você está no fundo, não há outro lugar, para ir além do topo. Portanto, mantenha a cabeça erguida e continue amando. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho, e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo, e seguir as instruções. Gratidão.